Cadê o aleluia, Anderson? Solta o aleluia pra mim, meu filho. Vai! Aleluia! Aleluia, meu irmão! Aleluia! Ela voltou, a gente já tava com saudade dela. A chuva voltou! Vamos ver a previsão do tempo. Hoje em Maringá foi dia de tirar o guarda-chuva do armário e ela deve continuar o dia todo. A máxima não passa dos 21 graus. Também pode chover amanhã e domingo, com mínima de 15 graus amanhã. Previsão de chuva ainda para Londrina e Apucarana, com máxima de 24 graus e mínima de 15 nas duas cidades. Em Paranavaí, o tempo chuvoso não impede que a máxima atinja os 26 graus. E em Campo Mourão e o Moarama, a chuva continua no sábado, com máxima de 25 graus na capital da Amizade. E apesar da nebulosidade, não tem previsão de chuva para Aguaíra, onde a mínima vai ficar nos 15 graus.